Apoiar o desenvolvimento das comunidades para que elas continuem prosperando. Engajar para construir relacionamentos duradouros, onde quer que estejamos, para estimular o crescimento para além da nossa presença. Um exemplo é o programa Volley Kids, no distrito de Águaçu, próximo a Cuiabá, estado do Mato Grosso. Meu cantinho, Águaçu. É uma comunidade rural, é uma comunidade que não se tem muito lazer, não se tem o que fazer. Os nossos alunos, eles são alunos oriundos de comunidades muito carentes, próximas aqui ao distrito, né? E a vida que certos muitos estão passando, ver pai e mãe chorando, não é bom. Ficava lá na minha casa lavando vasilha, cuidando da minha irmã mais pequena. Porque aí não fica em rua, né? Aí entra pro mundo das drogas, roubo, né? Educação é o princípio. Ah, antes eu era péssima de leitura, né? Aí agora que o projeto entrou, ficou melhor. E a professora mesmo falava, Camila, você tá lendo muito bem. Ela saiu daquela violência, ela saiu daquela vulnerabilidade. A Voutorantinha ouviu a comunidade. O programa é uma ferramenta importante no estímulo ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, como a Camila, o Eric e o Israel, promovendo a formação de cidadania e melhoria da qualidade de vida, contribuindo para a diminuição da exposição a riscos sociais. O Vôlei Kids leva o esporte educacional a crianças e adolescentes da rede pública de ensino, com o objetivo de agregar valores à sua formação pessoal, que vão muito além do esporte. Foi escolhido um projeto para a comunidade de esporte, mas é um esporte educacional. E assim começou a nossa história com o Vôlei Kids. Que contempla 100 crianças, né? E a gente sabe que o futuro do país são essas crianças. Um esporte que tá mais preocupado com a formação do cidadão do que com a formação do atleta. Do que seria melhor para a comunidade? O positivo da existência do programa é a possibilidade da gente conversar tanto com a Voutorantinha, quanto com o Instituto Esportivo da Criança. Aí veio e melhorou muito. Muitos mudaram o comportamento, os hábitos, desenvolveram a aprendizagem, né? Passaram a interessar mais. Tudo tem que ser muito bem feito. A gente não trabalha com números, a gente trabalha com pessoas. Sabe, a gente sente que fazemos parte da comunidade. Foi uma transformação muito grande, né? A comunidade recebeu de presente da Voutorantinha Praça, que nós não tínhamos praça. Recebemos um posto de saúde totalmente equipado. E a gente sente neles também a satisfação deles falarem. Nós fazemos parte da Voutorantinha Cimentos. A gente tem a linha de ação educação, linha de ação meio ambiente e a de saúde. O que eles aprendem lá, eles trazem pra dentro da escola, levam pra dentro de casa, né? Repassam para os irmãos, para os pais, né? Porque elas complementam toda a parte esportiva pra formação do cidadão. Realmente, ele é uma alavanca pros sonhos dos alunos. Passa a ter um outro olhar pra este mundo que passou da violência, né? Para um mundo melhor. Brincar é coisa séria. E não era antes. Com o incentivo da Voutorantinha Cimentos, a partir da estratégia de responsabilidade social da unidade de Cuiabá, os jovens da comunidade de Águaçu, através do esporte, têm uma formação adequada para se tornarem cidadãos mais dignos e responsáveis. Tudo isso reforça o nosso compromisso de construir relações duradouras e deixar um legado sustentável para as pessoas. Nossa responsabilidade não encerra na portaria, ela vai muito além. Todos nós ganhamos com isso. Os alunos, muito mais. Ah, vale a pena mesmo. Vale muito a pena, até mesmo porque nós percebemos a felicidade no rosto das nossas crianças. Vou dar um saco na minha vida. Ser uma pessoa na vida, né? Pra não ficar jogado. Quero ser jogador de vôlei. Jogar nas Olimpíadas. Hoje eu vejo as crianças, elas têm sonhos. Ah, me ajudou a sonhar alto demais. Quando eu vejo a seleção brasileira, eu fico lá falando, ah, daqui um dia é eu que tô aí, vai ser eu. Sonho é sonhar juntos. Com a Voutorantinha Cimentos. Nós não estamos aqui só pra trabalhar e ir pra casa. A gente quer construir um legado, né? E a empresa, ela também acredita nisso. Vale muito. Vale muito. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que a Voutorantinha Cimentos me dá de poder desenvolver esse projeto aqui nessa comunidade. E por isso que eu fico emocionada com o projeto, porque eu acho que a criança é o futuro. E aí a gente converge com o que a Voutorantinha, a empresa, ela quer, ela quer relações que sejam feitas pra durar. Obrigada. Ai, não é pra chorar. Voutorantinha Cimentos. Compromisso de apoiar o desenvolvimento das comunidades. Transformando realidades e construindo relações feitas para durar.